Quero falar de amor, mas um amor verdadeiro. Quero falar e te dar algumas dicas, minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes o caos vem disfarçado de calmaria. E precisamos ter cuidado, muito cuidado, a quem nós entregamos o nosso coração. Por isso preste muita atenção nesta mensagem, feita especialmente para você que às vezes sofre por amor. Sofre, pois acha que encontrou o amor da sua vida e no final você se enganou. Sabe quando a gente quer muito uma pessoa? Pois é, a gente pode se enganar. Porque às vezes a gente tenta encaixar aquele outro ser humano em posições que nunca foram dele. A gente clama ao universo para um sim e algo que já começou destinado ao não. A gente quer e a gente bate o pé e faz pirraça feito criança para conseguir. Para ter aquela pessoa do nosso lado. Justo aquela pessoa que acaba nos fazendo sofrer. Mas um dia a gente percebe que amor não tem que ser uma via de mão dupla. Amor tem que ser algo fácil, tem que ser bom, tem que ser complemento, tem que ser ajuda. Amor que é luta é ego. Amor que rebaixa é dor. Entenda isso. O amor verdadeiro é para te fazer crescer, para te fazer bem. Para fazer com que você evolua, cresça. É aí que então a gente aprende que amor, que não é amor, não encaixa, não ornamenta a nossa alma. Não serve. O conselho é que você fique com alguém que não tenha conversa mole. Que não te enrole. Que não tenha meias palavras. Que não dê desculpas. Que não bote barreiras no que deveria ser fácil e simples. Fique com alguém que saiba o que quer. E que queira agora. Que não tenha vergonha de te mostrar para as outras pessoas, por exemplo. Fica a dica. Fique com alguém que te assuma. Que ande com orgulho ao seu lado. Que te apresente aos pais, aos amigos, ao chefe, ao faxineiro. Que segure a sua mão ao andar na rua. Que não tenha medo de te olhar apaixonadamente na frente dos outros. Fique com alguém que não se importe com os outros. Que te dê mais certezas do que perguntas. Que apresente soluções antes mesmo dos questionamentos aparecerem. Fique com alguém que te seja a solução dos problemas e não a causa dos problemas. Fique com alguém que não tenha traumas. Que não tenha assuntos mal resolvidos. Que saiba que para ser feliz tem que deixar o passado passar. Fique com alguém que só tenha interesse no presente e no futuro. E que queira ser futuro com você. Fique com alguém que te faça rir. Que te mostre que a vida pode ser leve mesmo em momentos duros. Que seja o seu refúgio em dias caóticos. Fique com alguém que quando te abraça o resto do mundo não importa mais. Fique com alguém que te abraça o resto do mundo. Fique com alguém que te transborde. Transborde de alegria, de felicidade, de tudo que há de melhor nessa vida. Fuja, meu amor. Fuja de pessoas que te põem pra baixo. Que sempre que você pergunta, você tá bem? A pessoa fala assim, ah, não tô legal. Parece que tem uma nuvem negra sobre aquela pessoa. Cheia de raios, trovões. Chuva que não passa mais. Fumaça, neblina. Corra dessas pessoas. Por mais que doa. Porque às vezes dói. Porque você quer ficar com aquela pessoa. Porque no fundo a gente acha que aquela pessoa é o amor da nossa vida. Mas no fundo não é. Porque aquilo que não te faz bem, não foi feito pra você. Entenda de uma vez por todas. Você nasceu pra ficar bem, pra ser feliz. Por isso fique com alguém que te faça sentir que você vai explodir de tanto amor. Não só por um momento. Mas durante todo o tempo que vocês estão juntos. Porque alguém que te faça feliz em um minuto de um dia que tem 24 horas. Não vale a pena. Não. Porque você merece ser feliz todo o tempo. Por isso, fique com alguém que te faça feliz. Que te faça se sentir a pessoa mais especial do universo. Fique com alguém que dê sentido a todos os clichês apaixonados. Essas frases. Fique com alguém que faça planos. Que veja um futuro ao seu lado. Que te carregue pra onde for. Que planeje com você. Que planeje com você um casamento na praia. Uma casa no campo. Um labrador no quintal. Fique com alguém que, apesar de saber que consegue viver sem você. Escolhe viver sem você. Escolhe viver com você. Fique com alguém que não se esconda. Que não te esconda também. Que cada palavra seja direta e clara. Que não dê brechas para o mal entendido. Que faça o que fala e fale o que faça. Fique com alguém cujas palavras complementam suas ações. Fique com alguém que te admire. Que te impulsiona pra frente. Que te apoie quando ninguém mais acreditar em você. Que te ajude a transformar sonhos em realidade. Fique com alguém que acredite que você é capaz de tudo aquilo que queira. Fique com alguém que você não precise convencer. De que você não vale a pena. Que não tenha dúvidas. Fique com alguém que te olhe da cabeça aos pés. E saiba sem hesitar. Que você é só você. Fique com alguém que te faça olhar pra trás. E agradecer por não ter dado certo com ninguém antes. Fique com alguém que faça não existir nada e nem ninguém. Depois. Fique com alguém que te faça feliz. Essa mensagem é especialmente feita com todo carinho pra que você, minha vida, possa entender de uma vez por todas. Que você nasceu pra sorrir genuinamente. Pra ficar bem. Se sentir bem consigo mesma. Por isso, fique com alguém que te valorize e não tenha vergonha de você. Aprenda que você é uma joia rara. Você é linda mais que demais. Não só na aparência, mas na sua alma. Por isso, fique com alguém que te faça bem. Abra seu coração nos comentários desta linda mensagem de amor. E é claro, não se esqueça de conferir a sua inscrição em nosso canal. Para que assim possamos crescer juntos. No amor, na fé, na compaixão, no carinho, no companheirismo. E mais mensagens como essa ainda virão. Para que possamos ficar com alguém que realmente mereça o nosso coração. Beijos do seu mineirinho apaixonado. E mais mensagens como essa ainda virão, não se esqueça de conferir a sua inscrição.